Música O início do ano é tempo de colocar as contas em dia. A Prefeitura Municipal de Lajado está realizando a entrega das guias do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Este ano o contribuinte ganhou com a facilidade do acesso aos boletos, que diferente do ano passado, são entregues via correio. A distribuição se encerra nesta semana, o que garante o tempo de pagar até o prazo que prevê o desconto. As guias pagas até o dia 25 de janeiro garantem um percentual de 15%. As quitadas até o mês de fevereiro recebem 7,5% e já no mês de março o desconto cai para 5%. Os contribuintes que optarem em quitar nos meses seguintes perdem o abatimento, mas podem parcelar o valor em até oito vezes e ainda escolher a data de vencimento. Além dos descontos concedidos com o pagamento antecipado, a Prefeitura, atendendo a Lei nº 5.976, de 1997, garante a diminuição dos impostos aos idosos com até um imóvel. O tamanho da fila bancária mostra a procura por esta redução. É muito bom isso ali, porque as pessoas de terceira idade, a maioria das pessoas já fica meio doente, precisa de remédio e o salário dos aposentados é meio pouco. Pode investir o dinheiro logo, no início do ano. A receita do município que retorna em benefício para os munícipes. O imposto não tem uma destinação prévia, então a administração pode usar para qualquer das necessidades que tiver. Já as taxas inclusas no imposto são específicas. Por exemplo, a coleta de lixo realizada em todos os bairros da cidade é uma taxa que deve ser arrecadada a fim de pagar a empresa que presta o serviço. Uma receita muito expressiva para o município de Lajeado, chegando a 20% mais ou menos do valor da receita própria e 8% do valor do orçamento. Então é uma receita muito interessante, é importante que as pessoas pagam para depois ter o seu benefício. Então é uma receita muito interessante, é importante que as pessoas pagam para o seu benefício.